Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistreza pra vocês E galera, hoje eu vou trazer aqui as atualizações que estão chegando hoje no Free Fire Alguma coisinha que vai chegar amanhã, depois de amanhã e assim vai meu irmão Só que antes de começar a mostrar pra vocês tudo aqui, antes de eu destrinchar aqui o Free Fire pra vocês Eu preciso da ajuda de pelo menos aí 2 mil likes, galera! Pera! No vídeo passado quase que a gente bateu 2 mil likes, então ó, dessa vez aqui eu não quero fraquejar, hein? Tô dependendo de você, hein? Então eu duvido vocês conseguirem dar o like aí, meu irmão Eu duvido, vou até fazer um desafio, eu duvido você conseguir dar o like aí, meu irmão, com o queixo Bora lá, meu irmão, com a ponta do queixo Se você conseguiu dar o like com a ponta do queixo, diz aqui embaixo, eu consegui Porque eu vou curtir seu comentário, eu vou dar like no seu comentário, eu vou dar uma olhada no teu canal E é nóis, mas ó só, cuidado aí pra não quebrar o mouse, quebrar o celular Porque aí é complicado, né, meu irmão? Dá o com o queixo aí, não dá não, hein? Então vamos lá, cuidado! Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber vídeo todos os dias Porque todo dia tem vídeo aqui, o Mi 15 da tarde, cola que tem, galera! Mesmo se o bug não mandar, cola aqui que tem, beleza? Beleza? Então vamos lá, ó, primeira coisa, chegou o Escolha Royale Eu já tava falando outros dias aí, chegou o Escolha Royale E aí como é que funciona, galera? Você gasta aí nove diamantes pra você rodar Então você escolhe dois prêmios que você não quer Então exemplo, ó, eu não quero em esse, nem a caixa Um exemplo Aí beleza, aí você vai lá e confirma E aí você tira esses prêmios Quando você rodar, você, eu não tenho, né? Quando você rodar, você automaticamente vai concorrer a esses prêmios aqui Isso é bem complicado porque normalmente caem as caixas pra mim Então tipo assim, se você quiser o socão Pô, esse socão é maneiraço, mano, é maneiraço Mas se você quiser ele, esse aqui é muito tosco, mano Eu achei horrível essa roupa aqui Entendeu? Ah, legal, quem é fã aí do bagulho e tal Mas eu achei muito, muito zoada Mas aí, ó, então também tem uma armadurazinha Legalzinha até O bagulhete lá do loot Então se você quiser esse bagulho Você vai girando Mas lembrando que esses giros aqui vão aumentando, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos giros, olha Começa com nove, depois vai vinte e nove Cinco e nove, noventa e nove, noventa e nove, trezentos e noventa e nove Trezentos e noventa e nove, setecentos e noventa e nove Então, eu acho o seguinte Até o cinquenta e nove vale a pena rodar Que aí você gasta no máximo aí Oitenta, noventa diamantes, sei lá, ó Sessenta, setenta, oitenta, noventa Cem diamantes quase, entendeu? Então, vale a pena Então tu roda três aí, tu vai ganhar três coisinhas Tu vai ser muito azarado se cair nas três caixas, né? Então, pelo amor de Deus Mas, até vale a pena Fora isso, não sei se vale a pena não Aí é com você, tranquilo? Vamos lá Temos a loja do desejo, galera A loja do desejo Eu já falei sobre ela em outros bagulhos Eu até rodei um pouco dela, né? Então, se você quiser também gastar diamante aí Que é a loja do desejo Fica à vontade Porque tem aí, ó O Capitão Boiá Boladation, beleza? Caminho do Herói Olha o que tá escrito, galera A partir do dia quinze Você tá vendo isso aí? A partir do dia quinze Porém, dentro do Free Fire Tá dizendo dia dezesseis Então, Malandre, eu tô na dúvida Se vai ser dia quinze Ou vai ser dia dezesseis Mas eu tenho uma informação Que é aqui muito importante Dá uma olhada aqui, ó Até dezenove mil novecentos e noventa e nove diamantes E é uma caixinha Então eu não preciso nem dizer pra vocês o que vai acontecer, né? Quando eles fazem isso Normalmente é chamar o amigo de volta Sim Então, ó O One Punch Man também vai ter o chamar amigo de volta Então é aquilo de você convidar seus amigos aí Então é pra você ganhar dezenove mil novecentos e noventa e nove diamantes Então eu vou ensinar pra vocês um macete agora, galera Primeira coisa Você cria um monte de conta aí, meu irmão Cria um monte de conta É ridículo Bota os e-mails, dois e-mails aí, ó Cria agora Porque quando eles liberarem isso aqui Você chama suas próprias contas, tá ligado? Eu mesmo tenho dez contas aqui, cara Eu tenho dez contas que eu usei Pra pegar as salas personalizadas Pra fazer as lives, tá ligado? Por quê? Porque toda quinta-feira eu faço live aqui no canal E toda quinta-feira eu faço sorteio Então eu preciso de sala personalizada Então o que eu fiz? Eu criei dez, doze contas Então eu tenho 120 salas personalizadas, entendeu? Então a parada é a seguinte Você vai, cria você aí a tua conta E aí só fica na guarda Quando tiver que chamar um amigo de volta Tu chama essas contas aí Ou, ou, no dia que abrir o evento Você pode pedir pra galera aqui do vídeo também fazer te ajudar É só deixar o ID aqui embaixo, ó Deixa o ID aqui embaixo Que a galera ajuda E aí todo mundo ganha com a chance de ganhar 20 mil diamantes, beleza? Então bora lá, ó Temos o recarga do Brabuíno também, ó Vai sair a recarga do Brabuíno, tá? Já falei em vídeos anteriores Que a recarga do Brabuíno está acabando Acabando hoje E a partir de amanhã vai ser outra recarga Não sabe o que eu tô falando? Clica aí em cima, ó Clica aí em cima e assiste Porque eu já expliquei sobre a próxima recarga O Magias Premiadas também vai acabar dia 14, galera Então quem quiser a calça angelical Ela vai acabar Eu já vou explicar pra vocês Por que que ela vai acabar E quando ela vai voltar, beleza? Então, ó Basicamente, essas são as informações E eu tenho aquela informação que é muito boa lá Que é do bagulho do evento dos caras aqui, ó Ainda não apareceu no Caminho do Herói Mas tenho certeza absoluta que vai contabilizar aqui, ó Que nós sabemos que vai vir todas essas skins aqui, ó Todas essas skins E vai vir também o evento Chamar o amigo de volta, beleza? Só ficar tranquilo aí que vai aparecer sim Agora, falando sobre a calça angelical Eu queria dizer pra vocês o seguinte Ela vai sair, né? Aberta até o dia 15 De acordo com o Free Fire Club Mas lá no Free Fire tá dizendo 14 Então eu não sei como é que vai ser Mas ela volta normalmente duas vezes por ano Então, galera, se ela veio em dezembro e janeiro Provavelmente ela vai vir em julho Sim Mas dias aí, o calça angelical Normalmente vai vir em julho Ela normalmente vem em julho e dezembro e janeiro Junho e julho e dezembro e janeiro Então, quem não pegar agora Não se preocupe Ela vai voltar aí em julho, beleza? Vai vir também aí, ó Sem data pra lançamento Mas pros próximos dias Esse gelinho aí, ó Então dá uma olhada aí Esse gelinho vai tá chegando De acordo com o Free Fire Club Ainda não tem data Porém, no dia 16 de janeiro Vai tá lançando aí também, ó Pra gente pegar de graça A camisa aí do Saitama A camiseta do Saitama Vai tá de graça, galera De graça E eu desconfio que isso daqui vai vir junto aí Com o evento Chamar Amigo de Volta, hein? Eu não duvido disso Eu não duvido disso Vamos ver como é que vai ser Mas, a princípio, você pode pegar de graça essa camiseta aqui A parede gel Ainda não sei como é que vai funcionar Mas, mas Você também pode pegar aqui E se for de graça Eu vou ensinar pra vocês Você pode ficar tranquilo Na verdade, eu vou ensinar de qualquer jeito, né? Mas se for de graça, é melhor ainda A Garena tá enviando também o cartão aí, ó, cara Deu problema pra algumas pessoas Esse cartãozinho aí de sala personalizada Sala... E aí, o que que acontece? Eu não recebi o meu ainda Mas a Garena disse que já está enviando pra todo mundo De acordo com o Free Fire Club Já tá aparecendo no correio Para as pessoas que não conseguiram pegar O meu ainda não apareceu, tá? Então a gente tá no aguardo aí Então confere aí na sua... No seu correio Pra ver se você pegou também, beleza? Se você conseguiu pegar já Diz aqui nos comentários que já pegou Só pra eu saber se você tá recebendo também Tranquilo? Então fala aqui nos comentários E por último, mas não menos importante Eu queria agradecer aí A Gaga GG O Thiago Jairo Que se tornou membro pela terceira vez O Eric Gabriel Muito obrigado O Bruno Bruninho O Thaleson Henrique Maria Cleus O Alok DJ E todos os membros aqui do canal Lembrando que os membros aparecem em todos os vídeos meus Todos os vídeos eu falo o nome dos membros aqui Eles aparecem no vídeo E os membros também Tem vantagens, cara E aí você vai me perguntar Quais são as vantagens? Você ganha emote Você ganha medalha Você consegue assistir a live Quando ela fica privada Só os membros conseguem assistir E também tem uma outra coisa Os membros recebem a sala Antes de todo mundo A senha da sala personalizada Da live do campeonato Os membros recebem antes de todo mundo Pela aba comunidade Então seja membro aqui do canal Clica aqui embaixo em seja membro Porque tem live toda quinta-feira Cinco horas da tarde E se você não conseguir entrar na live Não se preocupa Porque também tem sorteio de diamantes Às quinta-feiras, beleza? Então é isso Seja membro aqui do canal Galera Não dá mole Vamos dar o like aí Vamos pegar pelo menos dois mil likes aí Dá essa moral pra mim Aproveita e se inscreve no canal Pra ficar como? Que nem patrão malandrade Se inscreve no canal Ativa o sininho Faz isso tudo Me dá essa moral aí, meu irmão E até amanhã Com mais um vídeo Valeu, falou E tchau 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 Tchau